Mãe Ninho Mãe Ninho Mãe Ninho Deixa eu te falar Aqui tem Groto Lima e Gapacha Tem o DJ Evaldo Júlio e a Boa de Vaca Não vou embora, não vou embora É que aqui tem aquele jaraki Tem açaí com farinha ao ar Tem aquele fosa que eu desço até o chão Depois ponta negra pega o solzão Puto fé Esfrego na tua cara Que o Manauar é brabo E nós é Ficha teleza Esfrego na tua cara Que o Manauar é brabo E nós é Ficha Coivinha de Marte Teleza É hit Ficha 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 Ficha